Mas eu acho que o pub com certeza tinha que tá né, revolucionou o esquema de Battle Royale. Tá passando bem hein. Tem mais três cada? Tem, 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 mas bem mais em cima. Eles vão lá pro Alpão. Né? Uhum. Alpão caiu aí, caiu aí. Aí onde? Aí com vocês, nesse igual ponto com vocês. Ó, tem um aqui do meu lado aqui. Morri tá? Se o cara pegar a arma ali morri. Vocês tem arma aí dentro? Então eu só tô de M24 aqui. Eu morri. Aqui ó, o cara tá vindo. Finalizar, Tony. Da onde, da onde, da onde? É por fora. Nossa. Tchau. Tchau.